Oi, tudo bem? Meu nome é o Caio Smith. O filme a passar na tela quente é... Parasita. Parasita é um filme de 2019, é um humor negro, é um filme de drama, é um filme de suspense. O filme contou com um orçamento de 15 milhões e o filme recadou 258 milhões nos cinemas. O filme Parasita teve sua estreia mundial no Festival de Cannes em 2019, em 21 de maio, onde ganhou a Palma de Ouro, tornando-se o primeiro filme sul-coreano a receber o prestigiado prêmio, assim como o mais recente filme, a ganhar o voto unânime do jurado do festival. O filme é um filme original, desde De La Vier à Teler de 2013. Tendo vencido na categoria, tendo vencido na categoria assim como nas melhores de diretor, melhor hoteiro original, melhor filme, algo inédito, algo inédito, para um filme estrangeiro em outro idioma. Em outro idioma. O filme ganhou oscars e ganhou vários prêmios. O filme teve uma crítica de 99%, ótima, no site Rotamatoi, no site de crítica. Em Parasita, toda a família de Kitaki está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do Acaso faz com que seu filho adolescente, seu filho adolescente da família, comece a dar aulas em inglês. A garota de uma família rica, fascinada com a vida luxuosa dessas pessoas, o pai e a mãe, o filho e a filha rola um plano para infiltrá-las também na família burguesa. Um, um a um, no entanto, os segredos e as mentiras necessárias à acessão social custará caro a todos. Um, em Parasita, ganhou vários prêmios. Esse filme vai passar na tela 15. Se você gostou, curte aí. Se inscreva no canal para ter mais notícias de um tempo. Eu tenho fãs de filmes sérios. Se inscreva no canal.